Você é empresário, sua empresa está no mercado já faz um tempo, mas você sente que na sua ausência as coisas por lá simplesmente não funcionam muito bem. Você nem ao menos consegue tirar 20 dias de férias por ano para ficar com a sua família. Você trabalha de 12 a 14 horas por dia, porque se não for assim, a sua equipe simplesmente não dá conta do recado. E você está cansado de dizer a mesma coisa mil vezes e ninguém por lá parece entender. Para resolver isso, você precisa de três coisas. A primeira é tomar consciência de que grande parte do problema é você mesmo. Sim, isso, você. Afinal de contas, quem contratou sua equipe? Quem disse a eles o que eles têm que fazer? Quem paga o salário deles? Pois é, gostando ou não disso, você é potencialmente o maior responsável pelo desempenho da sua equipe. A segunda coisa que você precisa é de um método de gestão que favoreça o comprometimento da equipe e o desenvolvimento de competências específicas para que cada um desenvolva bem as funções para as quais foi contratado. Por fim, a terceira coisa que você precisa é de alguém que possa implementar esse método com maestria na sua empresa. Eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria e nos últimos 20 anos eu fiz mais de 8 mil horas de atendimento em consultoria empresarial, treinando e formando gestores por todo o Brasil. Se você quer ter mais autonomia e alcançar melhores resultados para o seu negócio com uma equipe engajada, comprometida e que realmente busca alcançar os objetivos da sua empresa, você precisa conhecer o programa de treinamentos para empresas aprendentes da OICOS. Se você ficou interessado em saber mais sobre tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo, eu vou ficar feliz em enviar até a sua empresa um dos nossos consultores, sem compromisso, apenas para conversar com você e te explicar um pouco melhor sobre tudo que nós fazemos aqui. Para isso, eu peço apenas que você entre em contato conosco por um dos meios indicados aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.